E aí galera, e aí galera do YouTube, falando que a gente estarei trazendo para vocês agora mais um vídeo aqui no canal, e hoje, galera, é a continuação daquele jogo Cyber Hunters, e é isso galera, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante, para poder continuar né galera, Deixa um headshot no like, que é muito importante, eu vou pegar esse aqui, que é uma caixa né, no último vídeo que eu fiz ó, no último vídeo, a gente meio que, né, a gente, Nem que a gente disputou em equipes, se eu não me engano né, é, em equipes, mas bom galera, eu lancei o vídeo há uma hora atrás, né, quem quiser conferir aí, aparece no card, vai aparecer, estará aparecendo no card, e aí, bom galera, vamos começar aqui né, Bom galera, eu vou escolher o modo, que a gente vai jogar, cara, mas tá bugando um pouquinho, é, normal, é normal, normal bugar um pouco, é normal, todo jogo acontece isso, tudo bem, vamos lá, vamos lá, ele só vai estar disponível uma hora né, 14 horas vai estar disponível aquilo, tá bom, vamos lá galera, sem mais delongas, vamos já começar a frenética, E bom galera, vocês sabem como é que funciona o jogo já né, eu posso escolher, aqui ó, pra quem tá vendo agora, eu posso fazer isso aqui, seu Homem-Aranha, peraí, seu Homem-Aranha, Mas bom galera, se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, eu espero, eu espero sinceramente que vocês queirem, porque eu amei esse jogo, olha isso galera, os gráficos, tudo bom, só algumas coisas que eu tenho que corrigir, tudo bem, antes daí, nada mais, entendeu? Nada mais, eu não vou chegar até na na, não cheguei na na, cheguei aí um pouquinho perto, vai, tá bom, essa tá aí, fãs da partida passada, parece que tá ser gêmea, santo gêmea, colocaram o mesmo nome, mas bom galera, vambora, 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 tem alguma coisa dentro pra cá, tudo bem, Aqui, a partir dessa bolinha aí que nós passamos, podemos descer, e eu não vou descer agora, por que né galera, por que? Nossa, tem 97 pessoas nesse jogo, é pra vocês verem né galera, eu quero descer no lugar, ai caramba, eu não consigo ver, tá bom, eu vou pular logo de cara já, eu vou pular logo de cara já, tá bom galera, vamos lá, Tô descendo de uma forma aqui, freneticamente, pera, eu quero descer, eu quero muito, nem, nem gente, nem gente, nem gente, tô descendo com moça, com razão, cara, Cara, eu vou descer ali, eu vou cair bem aí, cara, eu vou cair nessa árvore, cair no chão, Caramba galera, eu vou morrer, praticamente, quando eu chegar aqui, vai ter alguém, eu não falei? Peguei uma coisa, impossível de alguém, não ter caído aqui, realmente, eu tenho munição, Não tem uma arma, não tem uma arma ainda, cara, tudo que eu tô achando aqui é, bala de, amém, que eu acho uma armazinha, pelo menos, Daqui é uma pistola, pistola robótica, nem dá tanto, nem, 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 não fica, vai aqui, né, E vamos lá galera, Bora, Agora a gente vai demorar um pouco, Peguei uma granada de fóton, Granada de fóton, galera, ela serve pra desligar o oponente, praticamente, mais ou menos isso, Entendeu? A granada de fóton é feito pra isso, Muito bem, vamos lá, peguei mais bala dessa porra, Muito bem, A bala, a gente dá aquela arma lá, A de choque lá, não tem bastante, Tá bom, E aí, cubo, Uhul, Lá lá, Aê, peguei uma arma, Finalmente, uma arma boa, Ok, Pera, eu subi, eu subi na minha mão, É, não tem a moto? Tem, eu tenho uma moto sem, cara, Daí, belezinha, Boa, Boa, Acho que só assim já dá pra subir esse morro, Por que eu quero subir esse morro aqui? Onde é que é a minha voz? Ih, não sei, Bem, tenho raiva de quem sabe, Mas tudo bem, Vamos lá, Vamos prosseguir aqui pelo jogo com essa morro, Cara, tem um centro ali, Tô querendo ver aquele centro, Entendeu? Quantos cubos que eu tenho? Tá bom, Que se sente, vai, Vamos lá, Não tem tipo uma forminha não, De chegar lá sem, Que a moto, Eu acho que não é muito fundo, Eu acho que a moto chega lá, É, não é muito fundo, Ui, Olha aqui o negócio, Já vou outro moto, Tem três caixas aqui, Meu Deus, Só arma foda, Agora eu vou subir aqui, Pegar esses tocais, Agora eu vou subir aqui, Pegar esses tocais, A gente mata ele, Vem cá, Vem cá, Tocinho, Vem, Faz aqui, Calma aqui, Só de tocar, Galera, Os dois tão brigando, Lá, Os dois tão brigando, Tô aqui, Escondendo aqui, Ali os dois, Tenta virar a câmera pra vocês, Ali os dois, Os dois tão brigando ali, Galera, Eu vou pegar o, Se, Um dos dois, Eu vou ter que sobreviver, Tem três pessoas, Que eu saio buscando, A mesma coisa, Tem três pessoas, Que eu saio buscando, A mesma coisa, E eu tô bem de boa, Quanto a isso, Galera, Não sei, Se eu, Não vou tá bem, Tá bom, Os caras, Vem pra cá, Em breve, Eu vou pegar, Surpreza, Em breve, O cara, Provavelmente, Vai tá, No outro ali, Vai, Mais nem, Eu tô aqui, Galera, No centro do aluno, O cara vai pra cá, Ó, A mulher, O cara, O cara, O cara vai pra cá, Ó, Pra cá, Ai, Acertaram, Descobriu, Ai, Da hora, O plano de pegar, Desprevenir, Não vai dar, Hora de vazar, Hora de vazar, Hora de vazar, Ai, Que isso, Como é que tá me acertando, Me descobriram, Galera, O cara me pegou de trás, Eles vão saber, Em breve, Que eu tô com os itens, É óbvio, Que eu morri atrás de mim, Mas, O que eu vou fazer, Galera, Eu vou correr por enquanto, O que eles vão atrás de mim, É uma coisa boa, Isso aí é uma coisa boa, Galera, Vocês viram aquilo, Galera, É a maior batalha de todo o século, Eu acabei de filmar isso, E eu quase morri também, O cara me pegou de trás, Eu aqui ia pegar, Mas o cara me pegou de trás, Tudo bem, Falou de boa, Eu vou recarregar, Que eu tô vendo, Que eu preciso, Tá muito trabalho, Calma, Velho, Complicado, Em breve, Eles vão descobrir, Que foi eu que peguei tudo, Olha lá, Lá tá o negócio, Uma bala perdida, Cara, Eu vou me fuzilar aqui, Galera, Porque eu não tô vendo o alvo, Eu não estou vendo o alvo, Agora os caras viraram pro pro, Nesse jogo aqui, Eu já era pro, Muito tempo, Então, Né, Cara, Eu não tô acertando uma bala neles, Mas tu vai tomar uma, Aí, Matei, Deixa eu pegar essa, Ai, Caralho, Tô morrendo, O ônibus, Se joga aqui, Ele não precisa nem correr, Muito bem, Ai, Tô tomando agora, Daqui a pouquinho, Eu vou cair no chão, Daí, Eu quero ver, Não, Eu vou matar essa guria, Eu vou matar, É minha obrigação, Matar essa guria, Eu juro por tudo, Que eu vou matar, Essa guria, Eu vou matar, Eu vou matar, Eu vou matar, Essa guria, Eu não vou perder pra ela, Pior de tudo, Eu não vou perder pra ela, Eu não aceito perder pra ela, Vem cá, Eu vou passar, Eu vi. E aí, Eu vou養, Eu vou matar, Eu vou mandar, Eu vou matar, Meio século, E a forma que nós encontramos Vamos brincar Vamos brincar Eu tô vivaço Não sei se eu vou conseguir sobreviver Por muito tempo, galera Tô vivaço Tô vivaço Tinha bugado meu áudio, galera Tinha bugado minha voz ali Eu me mutei Sem querer Vocês não viram eu falando Mas tudo bem Vamos lá, galera Eu sinto a presença de alguém Eu sinto a presença de alguém Não sei porquê, galera Mas nem é aquela sensação, galera Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu Galera, é a sensação de estar sendo observado por alguém Só tem cantos 36 pessoas Porra, eu vou morrer Eu tenho 4 bats Vou atirar 4 Cara, quem é aquilo lá? Não sei Cara, foi ali onde eu me dei mal, galera Ali, ó Mas é ali, ó Que vai me salvar Sabe por quê? Pelo que eu li Eu li o diálogo, né A minha motinha aqui Que eu deixei Pra quando eu fugisse Bom, pelo que eu li Cara, eu vou ver Eu quero testar essa novela Quero testar essa novela O que que tu faz? Nossa, eu solto um raio de cura Beleza, né Eu não quero curar Tudo bem Vamos subir Ai, que poderá ser uma boinha Ai Ai, viu Peraí, galera Comenta a mão, hein Pega, galera Cheguei aqui Vem cá Cara, só me jogar Ele já cagou Matei Foi burro de ter ficado parado Mas tudo bem Não, eu tô de boa, galera Olha isso Queridinha Galera, eu vou lá Galera, eu tenho que parar de... Ai, meu Deus Nossa, vai me fuzir Olha esse bicho Mas tu também não acerta nem o tiro, né Porra, velho Os caras tão querendo me matar, né É pra vocês verem, galera É pra vocês verem Mochila cheia, né? Mochila cheia, não tem problema não Tem problema não Agora eu consigo pegar, né? O chila cheia também Meu Deus, hein Munição Pente suave Tá bom Agora dá que pegar, né? Agora sim Mirá 4 Ok Uou Que isso Ai, meu Deus Tô morrendo Olha isso, galera A guria tava camuflada Esse não é só... Não, é um guri Beleza Cara, que isso O guri tá de hack? Não tem que me matar assim Não é assim tão fácil Não vai ser Nossa, eu desleio a parede Meu Deus Agora é só eu Ai Ai, isso tá doendo Matei Ô, mas já deixou com a vida amarela? Que isso, cara Ô, que isso Morra Caramba Todo mundo tá atrás desse drop Que isso Pra ver Pessoas tão obcecadas assim Caramba O que? O cara também tá com a Mirá 4, né? Pega o Mirá 4 Vou pegar os... O negócio que o cara pegou do drop Meu Deus Ô, Deus, hein Ô, Deus, hein Por quê? Por quê? Por quê que eu tenho que conviver com isso, galera? Por quê? Cara, eu já fiz a festa aqui Só nesse lugar Tô pegando tudo Cara, tudo que já tá cheio, né? É, eu vou precisar de mais do que isso Vou pegar um de emergência Aí que eu preciso Ok, agora eu vou pegar esse drop Da banca E vou pegar essa arma laser também E vou pegar a arma laser Uou, melhor que eu vou pegar esse drop Ah, não, basta matar Basta se cortar Eu tenho mira Tá fácil que ela tá, velho Pronto, filho da mãe Matei Vamos ver, bate Meu Deus Cara, eu vou virar esse jogo Perdi tanto kit match Que eu tenho Matei já Meu Deus Tá complicado isso daqui Cara, velho, de novo Não deixa eu nem pegar os negócios Deixa eu pegar os negócios Deixa eu pegar os negócios, cara Vai também Matei Perdi que parada Tá bom, né Vai que ela tem que mirar em mim E errou Mas beleza, galera Ganha isso daqui Fácil Fácil Posso dar replay? Posso dar replay? Por favor, por favor Ah, não vou dar replay Mas matei 13 pessoas Nossa Galera Mas aquela hora Eu tentei ficar de tocar E ela só ia Vendo quem é que ia ganhar Pra batalhar contra mim E eu pegava de surpresa Mas o cara não pegou de surpresa A gente traz O cara não viu de... Isso, meu plano Meu plano era pegar os... Os três lá, velho Os três escondidão lá Surpresa Mas daí não deu É, galera Partindo a mais demorada Minha vida aqui Mas bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí embaixo Que é muito importante Clica aí no card Se vocês querem ver O último vídeo que eu lancei É isso, galera Falou, beijos e até Eu digo Fui E também não consegue Lá na primor Ficadinho em pouquinho Não